Olá, hoje dia 22 de juízo de 2015 está na hora de uma boa tarde com as principais notícias do dia. Saldo em curta-férias e tira interina do cargo. Roubos em motocicletas continuam após prisão de uma das duplas. Maranhão vai a Brasília para garantir obras do Pacto Mobilidade em Rio Grande da Serra. E a prisão tem pra amanhã. Tudo isso tem instância. A primeira vez que eu fumei crack, eu só queria experimentar. Mas no mesmo dia eu fumei mais cinco vezes. Eu quis mais. E comecei a gastar tudo que eu tinha. Roubei minha própria casa. Só pra conseguir a pedra. Bati na minha família. Quando o crack pega alguém da sua família, todos sofrem igual. Prefeito de Ribeirão Pires reassume o comando da cidade. O prefeito de Ribeirão Pires, Saulo Benevides, reassumiu o cargo na manhã de ontem. O mandatário da estância estava em férias, mas retornou ao passo às pressas e destituiu a vice-Leonice Moura do cargo de prefeito interina. Segundo o prefeito, problema nas obras do teleférico e outros projetos da administração o levou a diminuir o tempo de descanso. Nos bastidores, o motivo seria outro. O fato de Leonice estar fazendo um levantamento da real situação financeira da prefeitura. O prefeito não teria gostado da iniciativa. Leonice Moura não foi encontrada para comentar o retorno de Saulo. Durante o encontro na semana passada com o líder do PPS de Ribeirão Pires, Dedé, a prefeita interina falou sobre o problema que a cidade enfrenta. E não é nenhuma vergonha o município declarar que não tem dinheiro. Porque hoje todos os municípios do nosso país, eles estão em uma situação difícil. Tem município que está trabalhando terça, quinta só. Vídeo circulando na internet registrou uma vítima da suposta quadrilha de roubos de celulares na instância. Na tarde da última segunda-feira, dia 20, enquanto uma dupla de motoqueiros armados era presa pela PM na Avenida Capitão José Galo, outro criminoso roubava o celular de uma vítima no centro-alvo da instância. Câmeras de segurança registraram a ação violenta do assaltante, que arranca o celular das mãos da vítima usando força. Segundo o relato da vítima Paula Buquerque Tom Dato, o assaltante havia passado por ela antes de entrar na rua de sua residência, para depois segui-la. No momento em que notou a presença do rapaz, escondeu o celular sem sucesso. O assaltante aparenta ter cerca de 20 anos, pele e olhos claros, e fazia a menção de estar armado, insistindo para que a vítima entregasse logo o aparelho. A polícia pede que qualquer informação sobre os envolvidos nesses crimes sejam passadas à delegacia, e que novos casos sejam registrados em boletins de ocorrências. Novas informações sobre a suposta quadrilha vêm sendo levantadas pela polícia. Governo Federal mantém investimentos do PAC em Rio Grande da Serra. O prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão, esteve ontem em Brasília, quando se reuniu com o ministro das cidades, Gilberto Kassab. O ministro garantiu que as obras de mobilidade serão cumpridas no município, com a liberação de 26 milhões até o final deste ano, de um total de 41 milhões prometidos para o município. Com isso, as obras de mobilidade urbana na cidade não correm risco de parar. Atualmente, a Avenida Guilherme Pinto Monteiro passa por obras. Outras ruas e avenidas também serão pavimentadas. E essas foram as principais notícias do dia. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho